A avó é impedido de visitar neto. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça levaram em consideração a máxima proteção da criança. Toda criança e adolescente deve conviver com a família e esse direito é garantido pela Constituição no artigo 227 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal, Renata Cisne, diz que por mais que essa convivência seja essencial para crianças e jovens, existem casos em que ela deve ser revista. Nós temos situações excepcionais realmente em que esse direito tem que ser visto caso a caso. Então, por exemplo, se a criança sofre algum tipo de negligência, alguma falta de cuidado, se aquela convivência de alguma forma pode colocá-la em risco ou prejudicar, trazer algum prejuízo psicológico, físico, emocional, essa convivência pode ser revista, tanto para diminuir o tempo de convívio, quanto para realmente tirar qualquer espécie de convivência. Com base nesse argumento, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça impediram que o avô paterno de uma criança autista fizesse visitas periódicas ao neto. De acordo com o processo, os pais do menino e o avô vivem brigando e entraram na Justiça para decidir sobre as visitas. Em primeiro grau, a sentença determinou que as brigas constantes poderiam ser nocivas ao menor e, por isso, as visitas deveriam ser suspensas. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reverteu a decisão. Os pais recorreram então ao STJ e anexaram aos altos estudos que recomendam que a criança não seja exposta a ambientes desequilibrados e situações conturbadas ou traumáticas. A relatora do caso no Tribunal, ministra Nancy Andrigue, destacou que eventuais desavenças entre os avós e os pais não são suficientes para restringir ou suspender o direito de visitas. Mas a magistrada apontou que, como a criança tem autismo, as visitas devem ser suspensas para atender ao melhor interesse dela e garantir a proteção integral. O voto da ministra foi seguido pelos demais.